Eu sou Milton, iniciando mais uma aula de história. Na aula de hoje, nós vamos fazer apenas uma revisão de alguns capítulos e alguns conteúdos que foram trabalhados nesse segundo bimestre, iniciando aqui com o capítulo 5, Holandeses no Brasil, período em que os holandeses invadiram aqui parte do Brasil. Então, você tem um período em que Portugal e Espanha estavam sob o regime de um único monarca, o período conhecido como a União Ibérica. Temos aqui consequências da União Ibérica, porque os holandeses vão resolver, então, invadir o Brasil, que era uma importante colônia de Portugal, em função desse embargo econômico, contexto histórico, então, dessa invasão holandesa aqui no Brasil. Vai invadir, então, a Bahia, depois invade Pernambuco, o governo de Nassau. Então, o marido de Nassau, um holandês, que vai invadir ali o Nordeste Brasileiro, Pernambuco, e vai realizar uma série de ações econômicas, políticas, urbanísticas, culturais. Então, é importante entender esse contexto aqui, então, a história do Brasil, a saída de Nassau, a expulsão dos holandeses do Brasil. Aí, você está em L.E., a insurreição pernambucana. Importante assunto, então, da história do Brasil. Dando continuação aqui, que isso aqui é uma aula rápida. Estamos apenas revisando alguns assuntos aqui que nós já estudamos. Na sequência, o próximo capítulo foi Expansão Territorial, capítulo 6, capítulo que também estudamos, sobre a expansão do território brasileiro. Então, temos aqui uma escultura, Monumento às Bandeiras, que faz uma apologia aos bandeirantes, responsáveis pelo alongamento do território brasileiro. Então, temos o povoamento litorâneo e, depois, o povoamento do interior, interiorização do povoamento brasileiro, com essas explorações de militares, bandeirantes, jesuítas, missionários, criadores de gado. Então, você tem aqui a formação, a marcha do povoamento do mapa do território brasileiro. Então, passando rapidamente, apenas para você entender, revisar o conteúdo que já estudamos. Temos aqui o avanço para o Nordeste, produção do açúcar, fazendas de engenho e, fazendas para criadores de gado, também vamos ter as bandeiras de apressamento, bandeiras de prospecção, sertanismo de contrato, bandeira de prospecção, que buscava metais preciosos, vão encontrar ouro depois nas Minas Gerais, as missões jesuíticas, buscavam catequizar os indígenas. Então, é isso, passando rapidamente aqui, apenas para revisar esse conteúdo que já foi estudado. Estamos fazendo aqui uma revisão desse semestre. Então, na sequência, tivemos aqui, então, Sociedade Mineradora. No Brasil, optou-se pela produção da cana-de-açúcar nas plantations, grandes fazendas que vão ocupar o sertão, produzir cana-de-açúcar. Guerra do Zimboaba, guerra entre portugueses e brasileiros. Vários conflitos ocorreram. Independência e tendência das minas, a estrutura de exploração das minas, a casa de fundição, exploração do ouro na região das Minas Gerais, revolta de Vila Rica, formação e urbanização dessa região das minas, uma extensa urbanização daquela região, declínio da produção ourífera, diminuição da produção do ouro, aqui a derrama, a cobrada forçada dos impostos e por aí vai, construção de igrejas, tudo isso relacionado à questão da exploração do ouro. E aí, nós vamos mais adiante. O outro capítulo que nós vimos mais adiante foi formação dos Estados Unidos. O outro capítulo que nós vimos também, passamos aqui pela Revolução Francesa, mas nós demos ênfase mesmo, foi na formação dos... A Inglaterra e Revolução Industrial, não, não é isso que eu quero. O capítulo que eu dei ênfase, gravamos uma aula mesmo, foi sobre a formação dos Estados Unidos. Vamos chegar lá, é esse capítulo aqui, o capítulo 10. A formação dos Estados Unidos, importante, a influência dessa Revolução Americana. Está aqui, as 13 colônias inglesas que vão formar, dar origem à formação dos Estados Unidos. Então, é isso, ok? Fazendo um resumo rápido aqui, colônias do Norte dos Estados Unidos, colônia do Sul dos Estados Unidos. Ok? Então, revoltas, guerra de independência americana. Só fazendo uma recapturação, uma revisão rápida aqui, desse conteúdo. Então, aproveitem, boa aula! Tchau!